Monsenhor Jonas Abib, o fundador da comunidade Canção Nova, tem uma frase belíssima que quero partilhar com você. Diz assim, preciso ler, conhecer, ruminar, assimilar a palavra e mais que isso, preciso viver a palavra de Deus. Eu quero viver a palavra de Deus. Peçamos ao Senhor esta graça no estudo de hoje, que está em 2 Timóteo, capítulo 3. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Meus amigos, que alegria é estarmos lendo, fazendo nosso estudo bíblico. Este é um momento tão gostoso, tão maravilhoso, onde Deus nos fala. E, antes de lermos, vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora para este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãezinha querida, tu és tão doce, tão cheia de Deus. Nos ensina, Mãezinha, a ter este coração pronto para ouvir a palavra. Nos ensina, Mãezinha do Céu, a ter o coração como teu, capaz de ouvir a palavra de Deus, capaz de encarnar na própria vida a palavra de Deus. Nos ensina, Mãezinha, a sermos fiéis à palavra de Deus e, acima de tudo, guardá-la no nosso coração. Amém. Vamos, então, dar sequência ao nosso estudo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Vamos ler juntos? Fica sabendo que, nos últimos dias, sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração. Implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem. Traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus. Tendo a aparência da piedade, mas desmentindo o seu efeito. Foge também dessa gente. Deles fazem parte os que entram pelas casas e levam cativas mulheres sem juízo, cheias de pecado e movidas por várias paixões, sempre aprendendo, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Assim, como Janes e Mambres resistiram a Moisés, assim também esses tais resistem à verdade. São pessoas de mente corrompida, reprovadas quanto à fé. Mas não irão longe, porque a sua insensatez ficará manifesta diante de todos, como ficou a daqueles dois. Tu, porém, me tens seguido cuidadosamente no ensino, na maneira de proceder e agir, nos propósitos, na fé, na paciência, no amor, na constância, nas perseguições e nos sofrimentos que me sobrevieram em Antioquia, Icônio e Listra. que perseguições suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiseram viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos maus e os impostores, progredirão cada vez mais no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes com a verdade. Aqui está uma ordem muito clara. Olha, versículo 14. Quanto a ti, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Ou seja, a doutrina, a palavra de Deus, o Santo Evangelho. E sabes de quem o aprendestes. Desde criança conhece as Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz a salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Olha, esse versículo 16. Interessante, né? Me chama a atenção. Aqui está uma ordem, ou melhor, um princípio eterno. Mas também me chama a atenção. O que significa que toda Escritura é inspirada por Deus, Padre Carlos? Nos ajuda, por favor? Amada Neidinha, amado povo de Deus, continuamos a nossa reflexão, a nossa meditação em torno desta palavra tão santa, que nos edifica, que nos instrui. Olha só a observação que faremos hoje. Toda Escritura é inspirada por Deus. O que quer dizer isso? Estamos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 3, lá no versículo 16, a gente escuta a palavra dizer. Toda Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Interessante, se você toma os versículos anteriores, 14, por exemplo, diz o apóstolo, E segue o versículo que diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Você lembra que eu falei para você, em algum momento da nossa reflexão, de que uma das ênfases que se dá na finalidade desta carta é levar a pessoa a ficar firme na palavra. Essa palavra aqui é a palavra de Deus, não é palavra humana. Faz parte, é a palavra que conta a história da salvação. Tu sabes de quem aprendeste, disse Paulo a Timóteo. Desde criança aprendeste. Imagina só, desde cedo a criança, a pessoa aprender a palavra de Deus. E por que vale a pena? Porque se trata de uma palavra de salvação. Uma palavra que conta a história do nosso Deus conosco, e a nossa história com o nosso Deus. É esse livro. É a palavra de Deus que nós também precisamos conhecer, e por ela também nos apaixonarmos. Seja apaixonado pela palavra de Deus. Afinal, toda Escritura é palavra de Deus. É inspirada por Deus. Padre Carlos, muito obrigada. Entendi direitinho o recado. Olha gente, aqui como eu havia dito, o versículo 16 é um princípio eterno. Toda Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Que palavra maravilhosa. A palavra de Deus sempre é maravilhosa, não é verdade? Mas essa aqui, muito interessante. Olha, esse versículo 2, é de fato revela o que hoje nós estamos vivendo. Neste mundo, como diz a palavra de Deus, tenebroso, neste mundo de trevas. Mas neste mundo também que é possível se ver o bem, se comunicar o bem, semear o bem. E é interessante São Paulo já profetizar essa palavra, ela é profética, porque ela é real, ela está acontecendo nos nossos tempos, nos tempos atuais. Como ele disse, fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. E não é verdade que nós nos deparamos com essas pessoas, pessoas egoístas, pessoas gananciosas, pessoas presunçosas. E São Paulo, ele afirma em dizer, afasta, foge dessa gente. Peçamos ao Senhor Jesus. Eu quero ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que é tão cheia da graça de Deus, que é tão cheia do Espírito Santo, em que as pessoas que estarão perto de mim, eu não vou fugir delas, e elas não vão fugir de mim. Ao contrário, que a Tua graça, Senhor, cada vez mais atinja a todos aqueles dos quais eu converso, dos quais eu me aproximo, dos quais se aproximam de mim, seja por telefone, seja dentro de um ônibus, seja dirigindo, seja fazendo qualquer coisa, você também aí. Faça o seu momento de oração. nós precisamos carregar este grande tesouro dentro de nós, que é Jesus Cristo, que são os valores cristãos, e semear no meio desta sociedade tão perversa, como dizia a palavra de Deus, tão necessitada da graça, tão necessitada da salvação, tão necessitada de conhecer Jesus. Nós sabemos que é possível e só é possível quando se está cheia do Espírito Santo. Eu vou começar a escrever porque graças a Deus esta palavra é muito rica. Você também aí continue escrevendo, lendo e acima de tudo colhendo as direções para a sua vida, que você vai viver com tudo isso. Deus abençoe, te encontro no próximo A Bíblia no meu dia a dia. Música CançãoNovaPlay.com Assine já!